Olá, candidatos à Unicamp 2011, vamos falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa. Uma prova sem surpresas, uma prova tranquila para o candidato, enunciados muito bem elaborados, claríssimos, sem joguinhos, joguinhos a gente pode perceber que as questões são bastante claras mesmo, a Unicamp não quis brincar com o candidato, não fez questões capciosas, ao contrário, as questões são claras, objetivas, é uma prova trabalhosa sim, os textos são bem escolhidos, são textos um pouco longos, cada questão tem um texto, então foi uma prova que demandou um certo tempo, foi uma prova trabalhosa sim, mas o grau de dificuldade dela foi um grau médio, bastante tranquilo sim. Eu vou comentar as questões de 1 a 5, que são as questões de língua portuguesa. Nós temos pouco de gramática mesmo, questões sobre gramática, mas muito mais de interpretação textual. Mas essa primeira questão aqui é uma questão que trata do uso do mesmo, a gente fala tanto disso em aula e esse que a Unicamp faz uma questãozinha aqui falando do uso do mesmo. E uma questão bastante atual, ganharam uma página do Orkut e elaboraram uma questão muito boa. A comunidade do Orkut, eu tenho medo do mesmo, foi criada em função do aviso bastante conhecido dos usuários de elevadores. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. É aquela plaquinha que a gente sempre vê ao lado do elevador, fez uma cópia aqui da página do Orkut, né? E coloca essa informação. A, explique o que torna possível o jogo de palavras em mesmo, o maníaco dos elevadores, usado pelos membros dessa comunidade. O item B, reescreva o aviso de forma que essa leitura não seja mais possível. Bom, ele brinca com essa ideia de um mesmo, né? Porque esse uso do mesmo, né? Essa placa do elevador aí, é equivocado. O mesmo não pode ser usado como anafórico para substituir um pronome aqui nesse caso, né? A gente teria que usar a palavra elevador, um substantivo, teria que ser substituído por um pronome, não pela expressão o mesmo. A gente poderia usar o mesmo em outras circunstâncias. Hoje eu saí atrasada de casa, meu marido, com meu marido aconteceu o mesmo, né? Eu retomo a situação com o mesmo. Mas o mesmo para se referir aí ao elevador é um uso equivocado, né? E o mesmo, aqui eles brincam com essa possibilidade, né? Mesmo, o maníaco dos elevadores. Esse mesmo acaba virando uma entidade, é quase um sujeito aí, né? Então, antes de entrar no elevador, verifique se esse tal sujeito, o mesmo, está parado neste andar. Então, não entre se o mesmo estiver lá dentro. Foi essa a brincadeira que se fez aí com o termo mesmo, né? Esse jogo de palavras aí do termo mesmo seria a resposta ao item A. P, reescreva o aviso de forma que essa leitura não seja mais possível. Bom, uma das possibilidades seria a gente reescrever a forma mais simples possível, retomando a palavra elevador com um sinônimo, usando um anafórico pronome aqui, né? Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Seria uma forma simples de resolver este problema. Então, uma questão muito bem elaborada, essa questão número 1, aqui. Bom, questão número 2, quando as vitaminas atrapalham? Trata-se de um texto científico, retirado da revista Pesquisa da FAPESP, né? E esse texto aqui, um texto claro também, fizeram umas duas alternativas, duas questões interessantes aqui. A. Por se tratar de um texto de divulgação científica, apresenta recursos linguísticos próprios a esse gênero. Quais são eles? Transcreva dois trechos em que esses recursos estão presentes. Então, eles pedem aqui para você identificar esse gênero, que é esse gênero científico, né? Quais são os recursos linguísticos próprios desse gênero? Bom, eles pediram dois aqui, né? Mas há vários recursos. O recurso principal, eu acho, do texto científico é que esse texto procura ser um texto objetivo, em que se usa a terceira pessoa. Nós não vemos, raramente vemos isso, né? Mas normalmente não vemos em texto científico o uso de primeira pessoa, singular e plural. O texto científico, ele é construído, em geral, com o uso da terceira pessoa, né? Numa função referencial, em que a gente tem uma valorização aí do objeto a ser discutido, e não do ponto de vista de quem discute o objeto. Portanto, o uso dessa terceira pessoa. Qualquer frase aqui desse texto mostraria esse uso da terceira pessoa. Então, caso o candidato opte, né? Tenha escolhido essa possibilidade aí de trabalhar o uso da terceira pessoa, ele poderia pegar a primeira frase, por exemplo, né? Consumir suplementos de vitamina depois de praticar exercícios físicos pode reduzir a sensibilidade à insulina, etc. Aqui nós já vemos que não há nenhum marcador de pessoa discursiva, da primeira pessoa discursiva. Mas esse é um recurso utilizado no texto inteiro, né? Um recurso que visa a objetividade. Então, o uso aí de determinados indefinidos, né? Em pessoais, o máximo que puder. Outra coisa que a gente vê aqui, que é um recurso linguístico próprio do texto, desse texto científico, né? É o uso do argumento de autoridade. Então, faça uma afirmação e, na sequência, damos a fonte dessa afirmação e tal. Então, vemos aqui, por exemplo, o argumento de autoridade, né? E esse estudo publicado, e desse estudo nas universidades de Gênero, na Alemanha, Harvard, nos Estados Unidos. Então, eles dão a fonte de onde viria esse estudo, né? São pesquisadores desse estudo. Então, há esse argumento de autoridade ao citar as pessoas que fizeram esse estudo. Outra coisa que também é comum nessa linguagem científica são as explicações, né? Há termos próprios da linguagem científica. Eles usam esse termo próprio e, na sequência, a explicação desse termo, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui na segunda linha, né? Temporariamente, um pouco de estresse oxidativo. E aí, ele põe a travessão e explica o que é isso. Processo combatido por algumas vitaminas e que danifica as células. Então, esse tipo de explicação também faz parte dessa linguagem que é a linguagem científica. Bom, pediram aqui na questão A, né? Que fossem feitas duas observações, né? Dois trechos transcritos, né? Nós colocamos três possibilidades aqui, ok? Então, a linguagem objetiva, o argumento de autoridade sendo usado aqui e também essas explicações, os termos científicos. Na B. O experimento em questão conclui que as vitaminas atrapalham. O que eu acho bem interessante é que a Unicamp, como eu falei, não fez nenhum joguinho, né? Ela poderia perguntar, atrapalham, né? Para colocar em dúvida a leitura do candidato. Mas não, ela já afirmou categoricamente. As vitaminas atrapalham. Explique como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Bom, a conclusão a que os pesquisadores chegaram é que esse estresse oxidativo não é exatamente um efeito colateral indesejável da atividade física. Eles colocam aqui na segunda linha de baixo para cima, na penúltima linha nós lemos isso, né? Resultados negam que esse estresse oxidativo seja o efeito colateral indesejado. Ou seja, a conclusão desse estudo é essa. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Fizeram grupos, dividiram esses grupos em subgrupos, pediram para as pessoas fazerem exercícios. Parte desse grupo consumiu a vitamina e parte não consumiu. E aí viram, chegaram a isso, que as pessoas que tomaram a vitamina e que combateram o estresse oxidativo não tiveram o efeito desejado. Ou seja, esse processo de algumas vitaminas, de danificar as células, etc., ela ajuda a evitar o diabetes tipo 2. Então eles pediram para que essas pessoas tomassem, as pessoas que tomaram as vitaminas desenvolveram essa diabetes tipo 2. As pessoas que não tomaram não tiveram esse desenvolvimento. Essa foi a conclusão a que eles chegaram. Na B, essa é a B, né? A questão B do item 2. Questão 2. 3. Os dicionários de meu pai. Bom, aqui é uma adaptação de um texto do Chico Buarque, né? Quase unipresente, Chico Buarque, todas as provas. Esse ano nós vimos Chico Buarque de todas as maneiras possíveis, né? Em canções, em trechos de livros, tal. E o Chico Buarque, aqui ele está falando sobre um dicionário analógico. Que ele acabou resgatando várias cópias de vários dicionários analógicos. Ele praticamente colecionou os dicionários. E ele fala de como ele gostava de ler esses dicionários. Ele recebeu do pai dele um exemplar. E aí ele acabou pegando gosto pela brincadeira de ler as palavras e ver a que outras palavras essas palavras levavam. Então, a partir do texto de Chico Buarque, que introduz o dicionário analógico recentemente reeditado, propõe uma definição para esse tipo de dicionário. Bom, esse dicionário, o dicionário analógico, é um dicionário que não é um dicionário de sinônimos. É um dicionário que leva palavras de campos semânticos semelhantes. São palavras que estão dentro de um determinado contexto, têm um significado daquele contexto, que leva a outras palavras que têm um significado semelhante naquele contexto. Faz um análogo, significados análogos, parecidos, vai-nos assim dizer. E ele acaba fazendo isso dentro do próprio texto, o que explica o item B. Mostra a partir de que pistas do texto sua definição foi elaborada. Então, ele fala, por exemplo, a palavra passatempo. Passatempo tem como análogo desenfado, esparecimento, entretém, solaz, recreio, filistria. Então, quando ele faz isso, ele faz a brincadeira do próprio dicionário, que é pegar palavras e sentidos análogos. De novo, ele faz isso em monopólio, ter um monopólio. Assarbacamento, exclusividade, hegemonia, senhorio, império. Então, são palavras que levam a outras palavras de sentidos ou significados semelhantes em contextos outros. De novo, ele faz isso, traças. Quando ele fala traças, ele fala brocas, carunchos, busanos, cupins, térmitas, cares, lagartas rosadas, gafanhotos, bichos carpinteiros. Ou seja, um gafanhoto e um bicho carpinteiro, eles não são sinônimos, mas eles têm um ponto de semelhança, daí eles serem análogos. Então, a minha definição foi elaborada, como eu diria isso, que a minha definição foi elaborada a partir de pistas do próprio texto, em que ele faz esse jogo de palavras, como se ele mesmo estivesse lendo esse dicionário de analogia. Questão muitíssimo bem elaborada. A quarta questão, nós temos uma tirinha. A Unicamp costuma colocar tiras, piadinhas em suas provas, e este ano não faltou a tira. Afinador de piano, chega à residência de um rapaz, o rapaz vê o afinador com o diapasão na mão, que é o instrumento que ele usa para afinar piano, e diz, ah, entra. Esse é o piano, quero que fique dessa finura, assim, para não atravancar a sala. E aí, o afinador joga o piano na cabeça do contratante, e fala, ah, que cara grosso, né? Responde, que cara grosso. Bom, tirinha do Laerte aqui. A graça é produzida por um deslizamento de sentido. Qual é o deslizamento de sentido? Bom, nós temos essa palavra afinar, né? Afinar pode ter os dois sentidos, ou afinar como o afinador faz, atingir as notas musicais adequadas, né? Daí, a utilização do diapasão, né? Para cumprir esse efeito. E afinar no sentido de tornar fino. Então, esse deslizamento de sentido é dessa palavra afinar, que é polissêmica, que ela pode adquirir esses dois sentidos. B. Descreva esse deslizamento quadro a quadro, mostrando a relação das imagens com que é dito. Relação imagem e texto. O afinador de piano, com seu instrumento na mão. O rapaz que fica contente quando vê o afinador, né? Ah, entra, né? Esse, ah, essa interjeição indica que ele estava esperando mesmo esse afinador. O momento em que o afinador chegasse, permite a entrada do afinador, mostra o piano, e aí, no segundo quadrinho, ele diz, quero que fique dessa finura assim, né? A imagem e o que ele está dizendo, né? O afinar, ele indicando que afinar, o sentido pretendido pelo personagem aqui, é que se afinesse, que se diminuísse, né? Assim, o gesto das mãos, para não atravancar a sala. Ou seja, ele queria que ocupasse menor espaço, que o piano ficasse de tamanho reduzido para ocupar menor espaço na sala. E o terceiro quadro, que mostra a reação do afinador de piano ao jogar o piano na cabeça do contratante. O contratante, se queixa, poxa, que cara grosso. E aí, a gente tem a oposição do fino com o grosso, que é o jogo aqui da piada, certo? Deslizamento quadro a quadro, com a relação entre figuras e texto. Bom, o que, então, é uma composição da Sandra Pérez e do Luiz Tati, do grupo Palavra Cantada, é uma musiquinha em que há definições, definições gramaticais. O Luiz Tati é um linguista muito famoso, além de ser um músico, né? Então, por isso, tem a ver essa canção que trata tanto da linguagem, né? Um excelente músico e também um linguista reconhecido. E aí, ele pergunta assim, nessa letra de música, são atribuídos sentidos às classificações gramaticais. Escolha duas delas e explique o sentido explorado, justificando sua pertinência ou não. Bom, vamos pegar, assim, as três primeiras, né? O candidato poderia escolher qualquer uma delas, mas começando por essas três primeiras aqui, o substantivo é o substituto do conteúdo. É a definição que ele faz. Bom, considerando o substantivo como algo, né? Que acaba revelando o significado das coisas, né? Dos seres, a representação dos seres, de sentimentos, etc. A gente pode dizer que substitui esse conteúdo, sim, que substitui esse significado. Não seria rigorosamente essa definição, mas faz sentido. Então, a gente pode dizer, é pertinente, sim, pertinente. O adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo. Também achamos uma expressão pertinente, já que o adjetivo, a palavra adjetivo, o que ela faz é qualificar o substantivo, a palavra a que ele se refere. Então, se ele qualifica, mostra a visão que um sujeito tem sobre o mundo. Então, é uma impressão que o sujeito tem das coisas. Então, também pertinente. E essa terceira, o diminutivo, é o que aperta o mundo e o deixa miúdo. O sufixo, né? De diminutivo, a função desse sufixo, é reduzir as coisas, né? Casa, casinha. Então, já que é essa função, sim, podemos dizer que é pertinente também, né? Deixa o mundo miúdo, deixa o mundo menor. Essas três primeiras, o candidato poderia pegar duas delas e explicar. B, das duas últimas estrofes, há um deslocamento no uso de idiotismo. Explique-o. Estamos aqui em, já o idiotismo, é tudo que a língua não traduziu. Mas tem idiotismo também na fala de um imbecil. Bom, esse deslocamento a que se refere à Unicamp é o fato de idiotismo aqui poder ter duas leituras. Bom, o idiotismo, como entendendo esse fenômeno de linguagem aqui, que a gente não consegue traduzir literalmente algumas expressões da língua. Algumas expressões que são usadas por um grupo de pessoas, né? Nós na fita, por exemplo, né? É uma expressão popular, é uma expressão de um grupo e que não tem uma tradução literal, né? Que tradução se dá exatamente para isso? Então, a gente não consegue, inclusive, traduzir para outras línguas esses tipos de expressão. Desse mesmo grupo está ligado, né? Como é que a gente consegue traduzir essa expressão? Então, trata-se de um idiotismo, né? Ou uma expressão idiomática também. A gente costuma chamar de expressão idiomática. E ele afirma aqui, já o idiotismo é tudo que a língua não traduziu. Perfeito. Na sequência, ele diz, mas tem idiotismo também na fala de um imbecil. Então, ele considera idiotismo como esse fenômeno linguístico e também idiotismo como um problema, uma incapacidade que leva o indivíduo a não falar coisas consistentes, a não falar coisas impertinentes, a falar bobagens, por exemplo. Então, um imbecil seria aquele que fala bobagens. Então, tem o idiotismo. O idiotismo seria entendido como a bobagem. Então, ele desloca esse sentido de idiotismo para uma outra concepção. Essas seriam as explicações. Bom, nós ficamos aqui nas questões de 1 a 5. As questões de 6 a 12 são questões referentes à literatura. E o professor Anzalá, que vai comentar com vocês. É isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.